Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Aulão da Premunição da PM Paraná. Indo direto ao ponto, falando um pouquinho do nosso Aulão. O Aulão da Premunição nada mais é que um curso de revisão. E nesse curso colocamos 40 questões no formato da prova da PM Paraná separadas em 4 blocos de 10, para ficar suave, para você resolver as questões de uma forma bem tranquila. Então pegamos as 40 questões e separamos em 4 blocos de 10. 20 questões são resolvidas por mim e as outras 20 questões serão resolvidas pelo professor Renato. Eu tenho certeza que se você seguir as técnicas, se você seguir o passo a passo do método MPP, você terá uma grande chance de acertar 80% ou mais das questões de matemática da prova da PM Paraná. Então, se você seguir o método, você terá uma grande chance de acertar 80% ou mais das questões de matemática. E, consequentemente, acertando 80% ou mais, consequentemente você será aprovado no concurso, vai colocar a sua farda e vai poder dar uma qualidade de vida melhor para você e para a sua família. Então você fez a opção correta em entrar para o grupo seleto, para o grupo dos 5%. Só os 5% têm acesso a esse conteúdo, têm acesso às dicas, ao método MPP. Então a sua escolha foi certíssima. E para mostrar para você que realmente o aluno pode acertar 80% ou mais, olha o depoimento de uma aluna que seguiu fielmente o método MPP. É a Sara Pachico. Olha que depoimento bacana. Vocês são maravilhosos mesmo. Na prova do MPP São Paulo, de 15 questões, acertei todas. Eterna gratidão. Antes, só acertava 50% das questões. Então, família, a transformação é possível. Eu tenho certeza que juntos conseguiremos e juntos somos mais fortes. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa jornada. Vou começar aqui com as minhas primeiras 10 questões. E, cara, tudo lindo. Zero trauma. Vamos com tudo para cima da FUNPAR. Vamos embora. Primeira questãozinha aí na tela. Vamos lá. Vamos para cima deles. Simbora, família. Olha aí. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, pessoal. Primeira coisa que a gente tem que fazer, primeira parada, é aplicar o primeiro pilar do método MPP, que é o método dos 50 ou método das marcações. Só com esse método você já sabe, aplicando o método você já sabe o que o problema está pedindo. Então, vamos lá. Primeiro passo é aplicar o método dos 50. Então, está aqui. O mastro é mantido na vertical por meio de dois cabos de 10 metros de comprimento. Legal. O primeiro está fixado a 6 metros da base do mastro e o segundo a 2.8, conforme indica a figura. Determine a distância X entre as alturas dos pontos de fixação dos cabos do mastro. Então, vamos lá. Primeira coisa. O que o problema está pedindo? Vamos lá. O probleminha está pedindo a distância. Em outras palavras, ele está pedindo um valor de X. Ele quer esse valor aqui. Ele quer que a gente determine essa distância aqui. Vamos lá. Como é que a gente vai determinar essa distância? Pô, muito simples, Marcão. Fazendo a diferença entre as alturas. Eu vou pegar essa altura aqui, que eu pintei de roxo, e vou diminuir dessa altura aqui, do outro triângulo, que eu pintei de vermelho. É exatamente isso que eu vou fazer. Então, eu já sei o que tem que ser feito no problema. Para achar o X, eu preciso encontrar as duas alturas, e depois diminuir uma da outra. Então, vamos lá. Olhando aqui para esse triângulo, que eu estou pintando aqui os lados de vermelho. Vamos lá. Tem como eu encontrar essa altura sem utilizar o teorema de Pitágoras? Qual é o teorema de Pitágoras? É esse aqui. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, quer encontrar um dos catetos, cara? É só aplicar aí o teorema de Pitágoras. Poderia ser feito isso? Poderia. Só que prova é tempo. Olhando esse triângulo aí, que eu pintei de vermelho, eu estou sentindo um cheirinho de maldade aí. Estou sentindo um cheirinho aí de triângulo Pitagórico. Estou sentindo um cheiro aí no ar de triângulo Pitagórico. Para ser considerado um triângulo Pitagórico, esse triângulo tem que ser múltiplo de um desses três caras que eu vou colocar aqui. O primeiro deles é o 3, 4 e 5. Esse é o primeiro deles. O segundo triângulo que você tem que memorizar para aplicar aí a ideia do Pitagórico é esse aqui. O 5, 12 e 13. E o terceiro é o 8, 15 e 17. Quase que não sai aqui. Então, são esses três triângulos que você tem que memorizar. Para ser Pitagórico, tem que ser múltiplo de um desses três. Aí você vai olhar aqui, olha como é fácil. A base do menor é 3. A base do maior é 6. Então, fica muito claro que ele pegou o 3 do menor e multiplicou por 2. Agora, para ser considerado Pitagórico, isso tem que acontecer com todos os lados. Aí a gente vai analisar. A hipotenusa do menor é 5. A hipotenusa do maior é 10. Então, seguiu a lógica. Ele pegou a hipotenusa do menor, que é 5, e multiplicou por 2. Então, seguindo ali a proporcionalidade, como é que eu vou encontrar a altura do maior? Eu vou pegar a altura do menor, que é 4, e vou multiplicar por quanto? Por 2. Então, na verdade, o que ele fez? Ele pegou esse triângulo aqui, pegou os lados desse triângulo, e multiplicou por 2. Então, a altura desse triângulo aqui, que eu pintei de vermelho, vai ser igual a 4 vezes 2, que vai dar 8. Então, aqui, nesse caso, não precisou aplicar o teorema de Pitágoras. Mentalmente, eu conseguiria achar essa altura por um triângulo pitagórico. Acabou. Por que ele é pitagórico? Porque ele é múltiplo, do triângulo 3, 4 e 5. Só que agora, olhando o outro triângulo, ó, o triângulo que eu vou pintar aqui de roxo, percebemos que ele não é múltiplo de nenhum desses caras. Ah, Marcão, pô, o 10 é múltiplo de 5, beleza. Só que o 2,8 não é múltiplo nem de 3 e nem de 4. Então, babou. Não tem como aplicar aqui a ideia do pitagórico. Aí, família, engole o choro e vamos aplicar aqui o método MAM. O que é o método MAM, Tio Marcos? Mete a mão. Eu tenho que aplicar agora, não tem jeito, Eu tenho que aplicar agora o teorema de Pitágoras. O que é que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, como eu quero descobrir essa altura aqui, que está pintada de roxo, eu vou chamar essa altura aqui de Y, tá? E vou aplicar agora o teorema de Pitágoras. A hipotenusa, para quem não sabe, ela está sempre oposta ao ângulo de 90. É o lado que está oposto ao ângulo de 90. Então, a brincadeira começa aqui. Hipotenusa ao quadrado, ou seja, 10 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 10 ao quadrado vai dar quanto? 100. Mais. Mais não, né? Igual ao inimigo, imagina aí. A Y ao quadrado, mais 2,8 ao quadrado. Aí você multiplica, né? 28 tira vírgula. 28 vezes 28. Isso daí vai dar 784. Colocando aqui a vírgula, vai dar 7,84. Então, esse é o resultado exato. Aí, vamos lá. Tia Teteca. Letra de um lado, número do outro. Tranquilaço. Vai ficar 100 menos 7,84 é igual a Y ao quadrado. 100 menos 7,84 vai dar 92,16. Isso é igual a Y ao quadrado. Então, Y ao quadrado vai ser igual... Aí eu vou escrever aquilo ali de uma forma diferente. 92,16 é a mesma coisa que 9.216 dividido por 100. Olha que lindo. Aí, no talento, o que eu vou fazer aqui? Sem gritaria. Eu vou simplificar. Eu vou simplificar. Então, vou simplificar aqui por 4. Simplificando por 4, ficaríamos com o seguinte. Y ao quadrado vai ser igual... 9.216 dividido por 4. Isso aí vai dar 2.304 dividido por 4. Vai dar 25. Então, Y vai ser igual a raiz quadrada de 2.304 dividido pela raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 2.304 é 48. E raiz quadrada de 25 é 5. 48 dividido por 5. Isso aí vai dar 9,6. Aí, vamos lá. Marcão. Pô, beleza. Como é que eu encontro a raiz quadrada de 2.304? Aí você vai por aproximação. Ou você fatora, ou você vai por aproximação. Raiz quadrada de 2.304 Ela está entre a raiz quadrada de 2.500 Opa! Deixa eu ajustar aqui. Ó. Aí você vai pegar duas raízes exatas, né? Então, ela está entre 2.500 Quanto é que vale a raiz quadrada de 2.500? 50. E está entre a raiz quadrada de 1.600 Que, no caso, é 40. Então, com certeza, a raiz quadrada Opa! A raiz quadrada de 2.304 é 40 e alguma coisa. É 40 e alguma coisa. Então, você tem que encontrar dois números iguais que o produto de quanto? 2.304 Aí entra um pouquinho de tabuada Como o final é 4 Esse número só pode terminar em 8 ou terminar em 2 Ou seja, só pode ser 48 ou 42 Só que, olhando aqui 2.304 Ele está mais próximo de 2.500 Então, com certeza, só pode ser o 48 Porque 2.304 Está mais próximo de 2.500 Ah, Marcão, mas não poderia ser 42? Sim, porque 2 vezes 2 dá 4 Poderia Só que aí você vai usar o bom senso Pô, 2.304 está mais próximo de 2.500 Ou 2.304 está mais próximo que 1.600 Pô, está mais próximo de 2.500 Pô, se está mais próximo de 2.500 Só pode ser o 48 Beleza? Ou fatorando Legal? Ou fatorando Então, achamos aqui o valor do Y que é 9,6 Vou até colocar aqui para a gente poder matar a questão Como eu tenho aqui o valor das alturas Eu já consigo encontrar o valor do X Quem vai ser o X na parada, família? Vai ser a diferença X vai ser igual a 9,6 menos 8 9,6 menos 8 vai dar 1,6 metros Então, o que que fica aqui com essa primeira questão? Eu já vou te dar um alerta aqui em relação a Banca Fumpar Cara, não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica Aqui é um curso de revisão Então, essas coisinhas esses detalhezinhos aí da matemática básica você tem que saber você tem que saber soma com o número decimais subtração com o número decimais multiplicação divisão raiz quadrada Então, essa parte básica você tem que saber principalmente aqui na Banca Fumpar porque as continhas geralmente são assim tudo tem uma virgulazinha às vezes você imagina você sabe ali montar a questão sabe desenvolver aí chega numa conta básica dessa você não sabe aí começa a apontar o dedo para um monte de gente Cara, a culpa é sua matemática básica é vida não tem como você aprender matemática para concursos sem a matemática básica tá? Então, galera que tem dificuldade tem que correr atrás desse prejuízo aí porque isso aí você está dando mole a matemática básica é vida já tem que estar no sangue já tem que estar na cabeça do aluno claro que aqui a gente vai dando umas dicas ou outras vai te alertando mas, cara tem que saber beleza? Principalmente para a Banca Fumpar olhando aqui o gabarito letra B de bola beleza? show? Então trocamos uma ideia te dei um puxãozinho de orelha mas, tranquilão deixa eu ver aqui se cortou não, vamos embora próxima questão vamos lá olha aí a próxima questão uma produtora de eventos colocará à venda 2.400 ingressos para um festival de música ao valor de 120 reais cada qual será o menor valor arrecadado com a venda de todos os ingressos sabendo que até 40% desses ingressos podem ser vendidos com 50% de desconto a famosa meia entrada então ele quer saber qual o valor qual o menor valor arrecadado vendendo aí 40% dos ingressos com o valor de meia entrada então eu já sei o que o problema está pedindo ele quer saber está aqui o menor valor arrecadado com a venda de todos os ingressos sabendo que até 40% desses ingressos podem ser vendidos com 50% de desconto ou seja ele só vai atingir o menor valor se ele vender 40% dos ingressos a meia entrada então aqui qual é o bizu eu vou organizar e para organizar nós utilizamos uma técnica que é a técnica da ramificação ramificar nada mais é que separar ramificar é a mesma coisa que separar você vai separar o probleminha em casos então eu tenho aqui 2.400 ingressos então a primeira coisa que eu tenho que saber quantos ingressos serão vendidos no valor de meia entrada e quantos ingressos serão vendidos com o valor cheio então a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso daqui então 2.400 então vou ramificar para organizar eu vou ramificar eu sei que desses 2.400 eu tenho aqui ingressos a meia entrada e eu tenho ingressos com o valor cheio caramba deu uma esfriada aqui e eu tenho ingressos com o valor cheio beleza ingressos a meia entrada para atingir o menor valor eu tenho que vender 40% dos ingressos a meia entrada então eu vou pegar aqui 40% de 2.400 tudo lindo como é que eu encontro 40% regra do volta quem tem 10 tem tudo se eu tenho 10% eu tenho 20 sim basta você pegar o valor que você obteve por 10% e multiplicar por 2 eu tenho 30% sim basta multiplicar por 3 40 multiplica por 4 e assim sucessivamente e como é que eu encontro 10% Marcão de uma maneira suave sem sofrimento basta você voltar uma casa por isso que falamos regra do volta então para achar 10% sem fazer conta basta você voltar uma casa então 10% é 240 só que eu não quero 10 eu quero 40 então 40 vai ser 4 vezes esse valor 240 vezes 4 vai dar 960 então eu já sei que desses 2.400 960 foram vendidos a meia entrada então quantos foram vendidos com valor cheio aí eu vou diminuir 2.400 menos 960 isso aí vai dar 1.440 tudo lindo agora que eu sei a quantidade de ingressos tem como eu calcular o valor fazer o cálculo do valor arrecadado vamos lá o ingresso cheio custa quanto? 120 reais está aqui esse é o valor da entrada é o ingresso cheio 120 reais então meia entrada então meia entrada só pode ser quanto? custar quanto? 60 não é isso? então para saber quanto arrecadou com a meia entrada eu vou pegar 960 e vou multiplicar por 60 isso aí vai dar 57.600 agora vou até apagar aqui para não confundir agora eu quero o valor cheio isso aqui foi o que ele arrecadou com a meia entrada agora eu quero o valor cheio para achar quanto ele arrecadou com o valor cheio eu tenho que multiplicar por 120 então vai ser 1.440 vezes 120 isso aí vai dar 172.800 acabou né? qual é o valor total arrecadado? eu vou somar aqueles caras ali 57.600 mais 172.800 somando esses caras isso daí vai dar 230.400 e 400 olhando ali as opções qual seria o meu gabarito família? letra D de deu certo Marcão? eu entendi essa questão então família é isso aí passamos para a terceira questãozinha vamos olhar aqui a palavra e vamos que vamos então terceira questão é um probleminha vamos lá Antônio estava ajudando suas filhas você quer acertar 80% ou mais das questões de matemática na prova da PM Paraná? se a sua resposta for sim eu tenho um recadinho para você já está à venda o nosso aulão da premonição da PM Paraná é isso aí você pediu nós atendemos já está à venda o nosso aulão da PM Paraná falando rapidamente do aulão o aulão nada mais é que um curso de revisão onde através de um estudo reverso associado às malandragens do método MPP você terá uma grande oportunidade de aprender a matemática da PM Paraná de uma forma sólida para ser aprovada no concurso e conquistar a tão sonhada estabilidade financeira então família não perca tempo se você vai fazer esse concurso e está perdido aí com a matemática cara vem estudar com a gente venha participar dessa revisão no nosso aulão da premonição são 40 questões de matemática no estilo da prova da PM Paraná com o método MPP você não pode ficar de fora é muito fácil aqui embaixo Marcão como é que eu faço para comprar? aqui embaixo aqui embaixo tem o link do curso e tem o telefone de contato também do Júnior é só você clicar nesse link que está aqui embaixo em algum lugar aqui embaixo ou tiver alguma dúvida quiser mais informações entre em contato com o Júnior beleza? aqui está a sua aprovação é o passaporte para a sua aprovação então clica aqui e adquira agora mesmo o seu aulão da premonição da PM São Paulo vamos quebrar tudo vamos acabar cafumpar beleza? te espero lá no premonição um abraço